Trovador Trovador, por que tu canta? Me diz que vive a sofrer Me conta qual é a razão, se foi algum bem querer Ai, 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 me responda Trovador, se o amor feriu você Companheira, minha dor, eu procuro esconder Mostro alegria cantando pra ninguém não perceber Ai, 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 mas a voz que sai do peito de mágoa chega a tremer E de alguém mais foi embora que arruinou o meu viver Partiu deixando a saudade sem um adeus me dizer Ai, 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 a lembrança da mineira traz suspiro de doer Sabia cantar no campo, no autor de um pé do IT Canta alegre ou canta triste, quem é que pode saber? Ai, 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 eu canto em frente à plateia Chora onde ninguém vê Tchau, 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 tchau